Chamou na canhota, entregou para o Salah, é por dentro ou por fora, para dentro do Ian, cruzamento, Firmino! Olha que bola do Salah também, tem que estar lá. Que ser dele! Que bonito gol do bordo! O Salah é um monstro. Para o Liverpool! Centésimo, décimo gol dele com a camisa. Ele ligou bonito, né? E aí